Hi Barbie, segura ela aí gente, segura ela aí, segura ela, segura ela, segura ela, segura ela, você é uma super vilã, quem é você? Olha agora, mostra seu rosto. Galera, vocês não sabem quem tá no mundo real e a gente tá muito chocado, quem veio pra cá? A Barbie! Gente, a Barbie do filme tá aqui no mundo real, só que ela não mostrou o rosto pra gente, né Coringuinha? A gente falou Hi Barbie pra ela e ela fugiu, Baximãzinho, você acha que a Barbie é boa ou malvada? A gente tem que descobrir se ela é boa, mas não adianta ficar só falando suposições. Não adianta ficar falando e ficar falando assim, que ela é do mal. E não agir, né? Eu acho que a gente podia saber o quê? A minha ideia é usarmos a rede pra capturar a Barbie e perguntar se ela ia ser nossa amiga. Consequentemente, ela revelar o rosto dela pra gente, né? Eu acho que ela vai. Eu acho que ela vai falar não de capturar a guria. Eu acho que ela vai falar. Sim, mas é que se ela realmente é a Barbie do filme, a Barbie boneca que veio pro mundo real e virou humana, ela não sabe como são os humanos aqui, né? Muito menos mini vilões como vocês, né? Se ela é uma boneca, a gente é um irmãozinho. Baximãzinho, a Barbie era uma boneca, veio pra cá e virou humana, a gente tem que virar amigo dela. Antes de começar o vídeo, galera, deixa muito like aí embaixo, escreve aqui embaixo no canal e comenta qual o próximo vídeo da Barbie você quer assistir aqui. Vamos descer, porque sabe o que que é? Eu tenho uma amiga minha e ela mandou mensagem pra mim. E ela mandou um print que aqui, olha só, tem uma foto da Barbie na casa da sua mãe, miau. Ela mostrou a Barbie, tá perto da casa da mulher gato, tá vendo? A gente tem que ir pra lá. Como é que ela vai ficar na casa da miau? Ah, eu vou ficar na minha casa. Pera aí, será que a sua mãe tá por trás disso, miau? A mulher gato ia me contar. Você viu que a mulher gato tá usando um pouco de rosa agora, ela ia gostar da Barbie. Nossa, eu não tô falando. Você não sabia? A mulher gato virou malvada por causa que a Alice veio pra cá. E depois, ela virou a super heroína. A Alice veio pra cá? E já foi mandada embora de novo. Então, ai que bom. Vamos pra lá? Que bom que ela foi embora. A casa da mulher gato vai por aqui, ó. Vale. Ó, vamos fazer o seguinte? Eu quero que todo mundo faça o menos barulho possível. Pra gente ir com cuidado, como se a gente fosse investigar de verdade. Senão ela vai escutar e vai sair correndo. Vamos lá, galera. Com cuidado, pra não escorregar. Miau. Será que sua mãe tá sabendo dessa visita inesperada na casa dela? Eu acho que não, hein? Eu acho que não, senão ela teria me falado. Se a Barbie realmente estiver na casa da mulher gata, é muito suspeito, né? Será que eu nascer ela não, amiga? Não sei. Bom, o chamador não tá por trás disso, eu tenho certeza. Ali, gente! Ela tá de costas ali em cima. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ela tá de costas ali em cima, olha. Atrás de mim, pra ela não ver vocês. Agacha aqui. Ela tá sentada ali, ó, galera. Já sei. A gente chega com a rede por trás, joga nela e faz ela mostrar o rosto. E pergunta se ela quer ser nossa amiga e pergunta o que ela quer aqui. Será que ela tá pertinho? Não sei. Vamos lá. Eu vou erguer a rede. Eu consigo jogar. A Isa vai subir pelo desligador e tentar segurar a Barbie pra ela não fugir. E vocês ficam tudo ali embaixo. Então vai, vamos lá. Ai, Barbie! Segura ela aí, gente! Segura ela aí, segura ela! Segura ela! Você é uma supervilã? Quem é você? Olha agora! Mostra seu rosto! Olha agora, você é supervilã ou não? Supervilã? O que é isso? Eu sou a Barbie! Você é a Barbie? De verdade? Tira ela daí! Desce ela, gente! Ajuda ela a descer pra cá. Vamos começar a passar a Barbie. Vem pra cá, Barbie! O que que tá acontecendo? Você tá no mundo real. Vem pra cá! Quando você veio parar aqui... Peraí que eu passo no meu olho. Quando você veio parar aqui na minha casa, eu queria passar um pouquinho. Espera, então você é a Barbie real? Claro que sou eu! Você não consegue ver? Você é uma boneca? Então, aqui tá meio diferente. Mas como que você veio parar no mundo real, sendo que você mora em Barbie Land? Tipo, o universo da Barbie, com várias Barbies e Dream Houses e carros rosas e tudo rosa. Como que você veio parar aqui? Então, gente, eu tava meio cansada, porque era literalmente tudo rosa e de plástico. Então eu queria dar uma passeadinha, vir conhecer esse mundo. E como que você veio parar aqui? Eu peguei o meu carrinho e saí de Barbie Land. Tá, e cadê o seu carro agora? Boa pergunta. Eu não lembro onde eu estacionei. Na garagem. Será que o carro dela não tá aqui? Será que alguém roubou o carro da Barbie? Como é que você veio parar aqui? As pessoas roubam aqui? O que é roubar? Então, eu vou te explicar. A gente mora no mundo real. Tá vendo que ali tem uma rua e tudo mais? Sim. Pra fora daqui... Pra que você ver a rosa? Então, tem shopping, tem hospital, tem supermercado, tem escolas. E só que tem um problema. O hospital é um lugar onde as pessoas doentes vão pra ficar bem. Só que o que que acontece? Existe aqui no nosso mundo supervilões. Esses supervilões vêm atrás de mim e dos meus amigos há muito tempo querendo roubar brinquedos. Brinquedos? Invadir casa, invadir escola. Às três horas da manhã tem vários vilões por aqui. E o que que acontece? Esses supervilões tiveram filhos. E aqui estão os filhos do supervilões. Então eles são do mal? Não, Barbie. Eles são bonzinhos. Não são iguais os pais, entendeu? Eu vou mostrar um pra vocês. Olha só. Essa aqui é a filha da mulher gato. Que a mulher gato, ela era a super best da Arlequina. A Arlequina é a mãe da Laurinha, que não tá aqui hoje. Mas ela é mãe também. Harleyzinha, a filha da irmã malvada da Arlequina. Essa sim é má. Tem que ter cuidado com ela. Agora, esse aqui é o filho do Coringa. Coringa é meu amigão. E a filha do Incha Coisa. O pai da Isa, a gente tem um problema com ele. Porque ele é bem... Malvado? Cruel e fedido. Não! E esse aqui é o Batmanzinho, né, Batmanzinho? O Batmanzinho apareceu aqui no nosso mundo também real. A gente não sabe nem onde tá o Batman mais. Porque o chamador mandou ele embora, entendeu? Mas são todos bonzinhos. São todos bonzinhos. Só que acontece, esses supervilões estão atrás deles também. Porque cada um vale mais de um milhão de reais. Nossa, dá pra comprar muita roupa. Barbie. Barbie. É o seguinte... E acessórios. Tá, então você veio pro mundo real porque começou do mundo cor-de-rosa, certo? Sim. Então você quer conhecer nosso mundo? Claro! Então vem com a gente. Galera, tchau. Até o próximo vídeo. E se quiser mais vídeo com a Barbie, deixa muito like. Vem, Barbie. Pode mostrar que tu... E se quiser mais vídeo com a Barbie, deixa muito like.